Todos nós temos momentos de queda, momentos de fracasso e nessa hora você fala o que eu devo fazer? Tem saída. É interessante que a Bíblia vai te dar aqui sete dicas claras que você deve fazer para sair definitivamente dessa situação. Eu posso te garantir que se você fizer esses sete passos, a sua vida muda. Muda completamente na prática. A primeira dica que eu vou te dar é que você tem que saber que você não está sozinho. Quando eu falo não está sozinho, aqui eu estou me referindo a uma das maiores dádivas que Deus nos dá é família e amigos. Vamos lembrar a história de Jó. Jó foi uma pessoa que sofreu imensamente. Ele era muito rico. Ele tinha muitos filhos. Ele tinha uma posição super importante. Veio aquela história do Satanás tentando provar ele. Será que essa fé dele era verdadeira? Ele acaba perdendo tudo. Você pode ver no nosso vídeo sobre Jó. Um vídeo muito interessante. E o que que acontece? Ele perde completamente tudo. Menos a esposa dele que continua do lado dele o tempo todo. E depois ele recebe a visita dos seus amigos. A princípio esses amigos estão tão consternados. Eles rasgam suas camisas em sinal de luto. Mostrando para Jó a gente está com você na sua dor. É verdade que depois houve algumas críticas. Algumas situações difíceis. Mas você vê que Jó ele a princípio ele não passa esse momento dramático terrível da sua vida sozinho. E o que que acontece no final da história de Jó? É que ele dá a volta por cima. Ele continua casado com a mesma esposa. Agora ele vai ter muito mais mais filhos. É claro que cada filho é um tesouro por si só. Mas foi algo divino mostrando para ele. Agora estou te dando tudo de volta e ainda mais. E também a riqueza material dele cresceu imensamente. Jó nunca esteve sozinho. Não esqueça isso para sua vida. Um segundo conselho. A gente pode aprender também de algo dramático que acontece. Que é a destruição do grande templo. Que o profeta Ezequiel fala. Você tem que entender que você deve falar com Deus. Nesse momento uma das principais terapias que você pode fazer é se tornar íntimo de Deus. Falando com ele sem parar. No livro de Lamentações aparece um versículo que fala. Derrame o seu coração como água perante o eterno. E isso traz um conforto muito grande. Agora você entende que não é somente que você tem a sua família. Bons amigos do seu lado. Você sabe que Deus está no controle de tudo. Ele está do seu lado. Quando a pessoa conversa com Deus. Isso também serve como uma válvula de tirar toda aquela pressão. Você fala com Deus e você se escuta. Você ouve os seus problemas. E você sabe que ele está escutando também. Além disso a gente pode pensar que através dessa oração. Dessa conversa com Deus. Pode ser que através disso vem a sua salvação. Como está escrito antes da saída do Egito. que Deus escutou as súplicas do sofrimento das pessoas do povo de Israel no Egito por causa da escravidão. E aí ele fala a Moisés. Basta. Nesse momento agora eu vou salvá-los. Então Deus ouve as nossas súplicas quando a gente está nessas horas de sofrimento. O terceiro conselho bíblico ele é fascinante. A gente aprenda a sonhar. Sim. Exatamente. Quando a situação está horrível. Fracassos. As coisas não estão dando certo. É muito importante a pessoa sonhar. A gente tem um exemplo fantástico de Jacó. Jacó ele é obrigado a deixar a casa dos seus pais. Por quê? Porque nada menos que o seu irmão Esaú quer assassiná-lo. Se quer conhecer mais sobre Esaú a gente tem um ótimo vídeo sobre isso. Esaú então quer uma vingança sobre o seu irmão gêmeo. Vem Rebeca a mãe de Jacó. Fala saia daqui porque você corre perigo. Ele sai e ele não tem para onde ir. Ele vai para a casa do tio dele Labão. Que não é uma pessoa boa. Ele é idólatra. Ele é um bandido. Então ele está sem esperança. O que faz Jacó nesse momento? A Bíblia conta algo surpreendente. Ele deita, dorme, mas na verdade ele sonha. E o que ele vê no sonho dele? Ele vê anjos que sobem e descem. Ele sabe que existem então momentos na vida que a gente está subindo. Está tudo dando certo. E ele entende que existem momentos que a gente está caindo. Então ele aprende que ele tem que sonhar. E sonhar vai dar esperança correta para ele superar esse momento. Porque se agora você está caindo, vai chegar o momento que ele vai subir novamente. Quarto conselho. Ele é o contrário de tudo que nós poderíamos pensar. Nesse momento, alegre-se. Mas como assim? Se uma pessoa acabou de ter um relacionamento amoroso que foi partido. Então ela está com o coração partido. Ela perdeu o emprego. Perdeu o ente querido. Qualquer coisa que é uma tragédia na vida dele. Você está falando para a pessoa ficar feliz. A verdade é que sim. Os grandes mestres, eles trazem para a gente uma lição espetacular. Não existe na Bíblia um mandamento, um preceito de ficar feliz. Porém, eles falam para a gente que os benefícios da felicidade, eles são infinitos. A verdade é que a tristeza não tem nenhum benefício. A pessoa fica letárgica. Ela fica com preguiça. Às vezes ela vai ficar com depressão. E nada de bom vai sair disso. Mas se você me pergunta, como fazer isso? Então a Bíblia vai falar para você, levante-se. Busque alguma coisa que te dá prazer. Um dos versículos que tem uma alusão a isso. É trabalhe a Deus com alegria. Ou seja, a pessoa às vezes tem que se forçar a ter alegria. E dessa forma ela vai trabalhar a Deus. E trabalhando a Deus com alegria, ela está trabalhando o seu próprio interior. Quando a pessoa consegue se superar, tirar esses sentimentos negativos. De que eu não presto, Deus está me castigando. Eu fui abandonado. E ela tem uma visão positiva sobre o mundo por causa da alegria. Tudo pode e não somente pode. Ela está pronta para receber uma bênção divina. Para fazer a mudança virada da sua vida. A quinta dica é não oculte o lado positivo. Muitas vezes uma pessoa, quando ela está passando por algo ruim. Parece que está tudo errado na vida dela. Não foi só que ela perdeu o emprego. Ela vê tudo ruim. Então ela pensa que não tem mais esperança. Porque na verdade o emprego é só um dos exemplos. Mas não é isso. Não é só a vida financeira. Talvez a minha vida afetiva também não está tão boa. Eu tenho família. Mas será que isso aqui tem tanto valor? Então a pessoa começa a ver todos os aspectos como negativos. Na imensa maioria dos casos, isso não é verdade. Existem fatos negativos. Mas existem fatos positivos também na sua vida. A Bíblia traz um versículo muito interessante. Ela diz assim. O sol se pôs e o sol virá. Isso está em Eclesiastes. A ideia que diz aqui o rei Salomão, o conselho dele, você entendeu, é verdade. Tem um sol que está se pondo. E tem um sol que sobe. Por um lado, é claro que esse é o movimento do sol. Mas é isso que o rei Salomão está te explicando? Ele está dando uma aula de astronomia? Até uma aula que qualquer criança já sabe disso? Existem na sua vida fatos, aspectos que é como o sol que está se pondo, está ficando escuro. Por outro lado, você não pode menosprezar que o sol também está nascendo. Existem outras áreas que elas estão iluminando sua vida. Então, nesse momento, você não pode ter uma visão estreita, completamente só negativa. Porque na maioria dos casos, como eu falei, isso não é verdade. O sexto conselho, a gente vai aprender de Abraão. Na verdade, também de Jó. Será que isso que está acontecendo na sua vida, na verdade, não pode se tornar algo muito bom? Veja a história de Abraão. Ele tem uma fé completa em Deus. Ele está com a sua esposa, Sara, na sua cidade natal. E eles constroem um pequeno império lá. Eles têm muitos discípulos. É verdade, eles não têm filhos ainda. Mas eles têm tantas pessoas que são seus súditos, servos. Eles acabam tendo uma riqueza. E de uma hora para outra, vem o Eterno e fala a Abraão. Saia da sua terra. Abandone tudo que você tem, inclusive a família não-Sara e etc. Mas, ou seja, a casa dos seus pais e vá para a terra que eu vou te indicar. E o que acontece? Ele sabe que ele vai ter um caminho muito grande. Tudo aquilo que ele criou vai se perder. Ele ainda chega na terra de Canaã e tem fome. Ele é obrigado a ir para o Egito com a sua esposa. O faraó fica de olho nela. Tudo parece que dá errado. Mas Abraão tem fé no seu Criador. Quando ele volta e por nunca ter perdido a fé, o que acontece? Agora, Deus promete para ele um novo nome. Você não será agora somente o pai de um pequeno povo. Você será o pai de todas as nações. Ele acaba mudando também o nome de Sara. De Sarai para Sara. E agora eles são agraciados com um filho. Ou seja, aquela situação que pareceu terrível. Que a gente perdeu tudo. Tudo que a gente tinha construído. Eles vão se reerguer e estar numa situação muito maior do que estavam antes. Quantas vezes nós não escutamos histórias de pessoas que perdem o emprego. E elas acabam tentando uma outra coisa. E acabam ficando super famosas. Acabam dando um sucesso e sendo pessoas felizes e realizadas. A mesma coisa aconteceu com Jó. Ele perde tudo e logo depois ele ganha em dobro. Então saiba que, na verdade, o que você tem não são fracassos. São desafios. Finalmente, nos 10 mandamentos está escrito para você não cobiçar. Aí você me pergunta, mas o que tem a ver com os meus momentos difíceis? A gente tem uma tendência em momentos difíceis de olhar para o quintal do vizinho. A grama dele é mais verde do que a nossa, não é verdade? A vida dele está tudo certo. Olha só. Ele está com emprego. Está casado. Está com fins. Olha o carrão que ele tem. E eu aqui, no meu barraco, está tudo dando errado. Minha vida, minha vida profissional. Não olhe para o lado. Por quê? Para começar, você não sabe tudo o que acontece na vida das outras pessoas. As aparências certamente enganam. Muitas vezes, o que você pensa que é tranquilo, que é um sucesso dentro, se você tira um pouco das cascas, infelizmente você vai encontrar coisas que você não gostaria de passar. Sabe por quê? Porque todas as pessoas, ricas, pobres, homens, mulheres, adultos, crianças, idosos, todos têm momentos bons, mas também têm desafios na sua vida. Diz a Bíblia, não olhe para o lado. Não cobisse a vida da outra pessoa. Não a mulher, não o carro, não a casa e nem nada. Olhe para a sua vida, a sua relação com Deus, porque é só isso que vai te tirar dessa situação. A Bíblia está ensinando para a gente. Quem te colocou nessa situação, sim, foi Deus. Mas não como um castigo, e sim como uma forma de você, no final das contas, sair muito mais fortalecido, realizado e feliz na sua vida.